Olha só, turma, a suspeita de um surto de Covid-19 levou a Secretaria Municipal de Saúde de Prudente a fechar o ESF do bairro São Pedro, Jardim São Pedro, zona leste da cidade. Rubens Nakato volta a conversar com a gente, tem as informações aí sobre esse caso, sem atendimento, né Nakato? Exatamente, Casa Grande. Olha só, a gente tá aqui em frente à unidade, tem aqui, já passaram uma corrente aqui na frente, dizendo unidade interditada, dirigir-se ao BS mais próxima e no vidro, lá também na porta de acesso, tem ali as informações aos pacientes, para quem vier buscar atendimento, que a unidade está fechada hoje, com unidade interditada, olha só como a gente tá vendo, mas os atendimentos eles não ficam suspensos nessa unidade de saúde, somente hoje, viu? Eles devem ser retomados, segundo a Prefeitura, só na segunda-feira, na próxima segunda-feira. Então, a orientação para as pessoas, né, os pacientes que precisam de atendimento, é para que se dirijam ao BS do São Pedro, que fica a cerca de 50 metros aqui do local, ou a ESF da Vila Marcondes. A Prefeitura adiantou para a gente também o seguinte, que hoje aqui será feita uma desinfecção, né, para fazer aqui toda a higienização do local, e que oito dos quinze funcionários apresentaram sintomas típicos, né, da Covid-19, mas foram sintomas leves. Informou também que todos estes profissionais estão completamente imunizados e passam bem, mas por medida de precaução, tanto para os profissionais quanto para os pacientes, decidiu-se, então, fazer essa suspensão, fechar a estratégia de saúde da família, durante aí esse resto de semana, fim de semana também, para voltar os atendimentos na segunda-feira. Essa é uma preocupação aqui em Presidente Prudente, Casa Grande, porque é uma plataforma, né, que faz os índices de contágio, de transmissão da Covid-19, apontou que aqui na região de Prudente, né, está acima de 1, quando o ideal seria abaixo de 1. Esse é um índice de medição de taxa de contágio, né. E olha, só para você ter ideia da irresponsabilidade, às vezes, das pessoas que acabam transmitindo, né, ampliando ainda mais essas taxas de transmissão, aqui em Presidente Prudente, a Vigilância Epidemiológica flagrou uma festa clandestina com mais de 250 pessoas e dois responsáveis aí pelo evento foram multados em R$ 10 mil cada um. No local ali foram constatadas diversas irregularidades, né, segundo o protocolo sanitário, de não uso de máscara, aglomeração, né, e outras irregularidades também. Enfim, isso é uma preocupação, né, porque essas taxas de contaminação, taxas de transmissão, conforme eu conversei com alguns especialistas, eles dizem o seguinte, pode ser que não haja casos específicos agora, um grande volume de casos, mas começa daí, né, uma taxa de transmissão, daqui a pouco surtos isolados da doença, como a gente está vendo aqui, são suspeitas, claro, né, mas se confirmadas, aí sim o número de casos começa a aumentar novamente e é o que ninguém quer, né. Independentemente do fim das restrições, alguns protocolos ainda precisam ser seguidos, principalmente com relação a evitar aglomerações, casa grande. Até porque não é todo mundo que está vacinado, a vacinação tem avançado na região, a gente sabe que a vacinação tem ajudado muito na redução do número de casos, mas como a gente já disse inúmeras vezes aqui, minha gente, a vacina, ela não vai evitar que você pegue a doença, mas se você pegar, você vai ter sintomas leves, como o Nakato relatou aí dos funcionários da ESF em Presidente Prudente. Obrigado, viu Nakato, pelas informações. Obrigado, viu Nakato, pelas informações.